Autoriza o árbitro, saída do São Paulo e começa o jogo aqui no Morubismo. Aí o rebote é do São Paulo, Wellington abre, Ferreirinha, Wellington pediu de volta, o Ferreirinha segura, ele vem pra cima do Hurtado, joga pra área, olha o cara, ele vai passando! Lucão faz a defesa! Primeira chegada de perigo do São Paulo, Lucão teve que trabalhar, uma bola que é sempre complicada. Situações aí dos dois grupos. Bom passe na frente pro Thiago Borbas, pintou! Gol! Do Red Bull Bragantino! Do Uruguaio, Thiago Borbas! O seu primeiro gol em 2024. Abriu, Ferreirinha tá chegando, limpando o pé direito, joga pra área e quase que o Douglas Bates faz contra! Olha, ela passou perto demais, cê viu bem aí pertinho nesse cinho. Foi aqui na minha frente, deu uma espirrada no taco, né? Matada aqui do Wellington, mas o Wellington tá sozinho, vai ter que partir pra cima, pra cima do Nath, rolou a entrada da área, tem furada do Ferreirinha, voltou o Nicão pra fora! O Ferreirinha leva as mãos à cabeça, o Nicão também. O Ferreirinha tava chegando de frente, o Wellington faz toda a jogada aqui, ó. E ele chuta o vento! O Nicão ainda pega essa sobra, mas chuta, pega muito embaixo e chuta por cima. Rouba de Ilha. Será que vem cruzamento aí? Levantou, fechado, Luciano e Caleri na área, o Caleri subiu. E o árbitro tá dando apenas o tiro de meta, o último toque do Caleri. Terça-feira tem Champions League na TNT e na HBO Max. As oitavas de final continuam, olha, bom lançamento pro Vitinho. Vitinho pra cima do Diego Costa, bateu! Rafael Spalma, rebote do Nath, lá vem cruzamento. Rafael teve que fazer a defesa. 4x3. Belo gramado do Morumbis. Tocou na bola o Lincoln, autoriza o árbitro. Vamos pro segundo tempo aqui no Morumbis. E devolução do Borbas, esse é o Gustavo Neves, ele vai pro chute! Rafael Spalma! O Gustavo Neves ia mandando, é sair da gaveta, voa o goleiro do São Paulo e manda pro escanteio! Ô Jorge! Passe na frente pro Luciano, abriu pro Ferreirinha. Tem Caleri na área, tem Nicão na área também. Ferreirinha preparou, limpou, levantamento, Caleri tentou, sobrou, Nicão! Em cima da linha, Lucão faz a defesa! O chute não vem com tanta força, né, do Nicão, mas estava bem colocado o goleiro do Red Bull, Bragantino. Lucão pegou mais uma! Vamos ver o Eric aqui, ó, no escanteio, segundo a trave, Lucão de soco, rebote de primeira, né, o Ortiz de novo! Desvia e manda pra outro escanteio! O Bragantino tá voltando. Pablo Maia, opa, opa, Thalisson, trompada com a boleta, o pessoal do banco do Red Bull aqui se desespera que nem a falta, hein! O Thalisson fica caído e o Alisson até deu uma olhadinha, não quis parar o jogo, não! Rolou pro Eric, opa! Aí é falta do Elinho, vai ter cartão e vai ter confusão, porque os jogadores do Red Bull Bragantino queriam a falta lá na frente. Vai todo mundo cercar o Vinícius Araújo aqui, hein! Jorge, eu... Fechou o tempo, Ricardinho! Tô de frente pro lance, o Thalisson toca na bola e depois o zagueiro de São Paulo só acerta o atacante do Red Bull Bragantino, tá? E olha, subiu o cartão vermelho! O Elinho tomou o cartão vermelho! Imagino que tenha dito alguma coisa pro Hábito, porque ele tomou o amarelo pela falta! O VAR tá chamando... Deve ser o lance anterior! Rapaz, que confusão, hein! O lance do Arboleda! O Elinho tomou o amarelo, ao que parece, minha sensação, é que ele disse alguma coisa pro Hábito e tomou o cartão amarelo! E agora, o VAR chamou o Vinícius, muito provavelmente, pra ver o lance lá do Arboleda com o Thalisson. Vamos ver se é isso mesmo. É isso aí, é isso aí. Eles chamaram pra uma possível expulsão do Arboleda. É, pelo meu critério, pra ele não acertar em cheio, eu daria o cartão amarelo. O Hábito, o Hábito de Vídeo tá achando que é o lance com a vermelha. Então, o Arboleda vai ser expulso. Arboleda expulso... Pelo lance com o Thalisson. Erick preparou, levantamento vem, tentou o Alan Franco, o zagueirão foi pra área, o Erickon vem chutando, vai sobrar. É no Erick! Gol! Do São Paulo! Erick, hoje vai valer! Hoje vai ter gol do Erick! O clube na fé! Lá vem Erick! Lá vem São Paulo! Erick bolando à frente pro Galeri Pinto! Gol! Do São Paulo! Galeri! Galeri! Toca que ele vira! Toca que ele dá acabadinha! Toca nele que é gol do São Paulo! 48 minutos! Choma fase, Chosica, Chocrise, é o super campeão do Brasil! Dois jogadores do chão, o lance segue, Lincoln gira pra cima do gol, batida, passou na frente, olha o Nátio! Gol! Gol! É tipo o Bragantino! Tem jogos sem vitória, o Vinícius está olhando pro relógio, Alan Franco, é fim de jogo do Morubis! Tchau, tchau!